Quando toca me arrepio o corpo inteiro, meu amor Quando falo o coração bate mais forte, seja onde for Vou sair pra distrair, aliviar meu coração Só você é minha musa que acaba com essa solidão DJ Agatha, toque essa canção pra mim Novíssimo Tupinambá, embala o nosso amor Meus olhos se confundem com o brilho das estrelas, meu amor Teu cheiro tem o cheiro de jasmil amanhecer, mas por favor DJ Agatha, toque essa canção pra mim Novíssimo Tupinambá, embala o nosso amor Oh 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 Quando falo coração, bati mais forte, seja onde for Vou sair pra distrair, aliviar meu coração Só você é minha musa que acaba com essa solidão DJ Agatha, toca essa canção pra mim Novíssimo do Pinambá, embala o nosso amor Meus olhos se confundem com o brilho das estrelas, meu amor Teu cheiro tem o cheiro de jazmim ao amanhecer, mas por favor DJ Agatha, toca essa canção pra mim Novíssimo do Pinambá, embala o nosso amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh